Uhul, olha só essa moto que eu roubei de qualquer desconhecido Não, eu tô brincando, eu peguei emprestado do meu papai Eu jamais roubaria nada nesse mundo Uau, caraca, ele é muito veloz, eu adorei Ah, olha só, frutas, eu adorei Socorro, socorro, socorro E vente as mãos pro alto, bebê Bota a mão pro lado, que chegou a hora Olha só, vamos, Robson, senhor Robson, eu preciso vender suas frutas Bicho de bebê pra lá Hoje eu só quero vender banana Eu sou um cliente, pessoal, eu sou um cliente Eu quero... deixa eu ver que fruta que eu gosto Eu gosto de melancia, porque eu sou vermelhinho Melancia, deixa eu ver aqui Ô, senhor Robson, você lembra daquela festa de vilões que vai ter hoje à noite? Ai, lembra, o Duende Verde falou pra gente hoje que vai ficar bombaixo Ai, eu vou descer, eu vou até o chão hoje Eu vou descer até o chão também Melancia não tô achando não, garoto Não escuta a conversa dos outros não Ai, acabou a melancia, bebê cabeçou Eu vou dançar Tinha junto Vai ser na casa do Duende, né? Ai, na verdade vai ser na casa da bruxinha Ravena Mas o Duende que é o co-host Sabe, ele que organizou toda a farra Ai, meu Deus, olha... E falaram que vai ter open bar Open bar, ah? Eles estavam contratando três promoters pra poder fazer as novas vendas, os ingressos Exatamente Bora pegar essa moto desse otário pra ir pra festa Vamos, vamos pra festa Tchau, otário Tchau, otário Eu acabei com a boquinha desse Tchau, otário É, mas eu queria explodir minha moto Mas não era minha mesma Então que se dane Olha só o que eu acabei de ouvir Parece que a bruxinha Ravena e o Duende Verde vai dar uma festa Onde todos os vilões vão estar Meu Deus, eu preciso contar pro meu pai Porque eu acho que é só uma oportunidade única Pra ele prender todos os vilões de uma vez Hum, eu já sei Eu acho que eu vou ligar pra ele Pra gente poder embarcar numa grande aventura Uhul Quer pegar meu celular aqui? Duuuu Ai, ai Lá doce, lara Que ele na minha calçada Ai, droga O telefone tá tocando Favala, filho Oi, papai, tudo bem? Não Hã? Por que não? Olha só, sempre que eu ligo Caralho, que você faz isso Comer que tu tem que me criar Pra me entender Tu tem que ter paciência com os seus filhos Eu não tenho o problema Pedir pra vir pro mundo, não Tá me entendendo? Calma a boca Porque você me ligou Eu não estou bem Você só me liga quando dá algo de errado Tá ok? O que que você quer? Tá ok, tá ok Caralho, caralhinha Tô brincando Olha só, papai Sabe, eu tava aqui andando de boa E aí eu parei pra comprar uma banana Porque eu adoro a banana Mas aí, olha só Eu ouvi os carinhas da frutinha ali Falando que os vilões Vão dar uma festa escondida, papai E essa é a sua chance De prender todos esses vilões Sem vergonhas Ah, filho Até que enfim Tu falou alguma coisa Que presta, garoto Aonde que é a festa? E aonde a festa É na casa da bruxinha Ravela e do Duende Verde, papai E a gente tem que ir lá Acabar com eles Legal Tá, então vamos lá, filha A gente se encontra na cabana amaldiçoada Da direita da Brother Igual aqui na Coqueno É aqui no centro Yeah Ai, cadê aquela criança? Ai, caralho Que saco Ai Papai, cheguei, cheguei Fala, praguei Ai, ai, papai Olha só Será que essa é a localização Que vai ser a festa? Não, né? Lógico que não, filho Da bruxinha Ravela Eu não faço a mínima ideia Ravela Ai, cheguei Ravela Cadê a Ravela? Aqui, desconte Ai, eu sou o promoter Oficial da Ravela Ravela Ah, ela deve estar lá atrás No lugar secreto Ravela Ué, papai Eles vão se encontrar Nessa casa aleatória? Como assim? Não tem que entender mais nada Meu Deus Essa aqui é a casa assombrada Deve ser da bruxa Vem aqui pro topo Vem, vem, vem Ai, pera, papai Eu tô indo aí Mas você só dá trabalho Eles devem espionar Espionar aqui, filho Vamos ouvir Vamos ouvir Tudo aquilo que eles vão falar Ai, você tá aqui, bruxinha Uhul Ai, papai Cuidado Eles estão ali Olha isso Vou promover a festa pra você Mas é na sua casa Não nessa casa de campo, né? Já sei o que eu posso fazer Telepatia, gata Tá bom Ah 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 Corre, corre Corre, corre Corre, filho Corre, filho Corre, filho Corre, filho Corre, filho Vai, filho Eu acabei de matar a bruxinha Eu acho que não Ela só tá meio ferida Eu acho que ela vai ter a perna quebrada Pra festa Agora eu vou encontrar ele na casa deles Ah Ah O cara viu O cara viu Tem que salvar Tem que salvar Vai, filho Ai, filho Vem, vem, vem Gente Eu vou pegar você aí Ah, não Papai, ele tá me na celeira Ele for Ele for Ele for Ele for Ele, vem, vem Vem, vem Vem, vem Pronto Vamos embora Vamos embora Que grande aventura Uau Eu tô atirando Eu tô atirando Tá sentindo esse cheirinho, filho É cheirinho de aventura Ah 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 Filho Eu me perdi no selva A gente se encontra na casa da bruxinha Até mais Ah Papai Olha só, papai Parece que eu ia ser ca... Eu esqueci Eu tenho uma mania de falar Berrando Quietinho, filho Vamos entrar por aqui, ó Sussurra Sussurra Tá ouvindo barulho de música Tá ouvindo barulho da música Do funk que tá tocando lá dentro Tô ouvindo Nossa Que pesado É a música do Marshmallow Que tocou no Rock in Rio É verdade Ele tá tentando Fazer com a boca Pra não precisar editar Vamos ver Acabou Ai, ai Ai Nossa, papai Olha todos os grandes vilões Tudo do meu coração Olha a dança do Robotnik, filho Nossa, olha só Ei, achei o Hulk é uma vilão Olha só Olha só Vamos dançar Nossa, olha o carinho da verdura Eu adoro essa festa Obrigado, Ravena Tomara que ninguém ocupe a nossa... Hã? Ih, papai Filha, eu tô acabando com o monte Ai, papai Ai, atacados Estamos indo atacados, vilões Todo mundo vem Vamos acabar Eu vou chamar o Hulk Vermelho Meu Deus Ele vai... Vai, filho Eu tô... Vai, filho Eu tô... Eu tô ficando vermelho Nossa, ele é muito forte Os tiros não dão efeito nele, filho Agora eu vou acabar com vocês Ele tá entrando por dentro da terra Ai, nossa senhora Toma Eu vou acabar com vocês Toma Ai, garotinho Você não pode acabar com o vilão Espera o cacete Toma a bazuca de radiação Não, 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 não Eu acho que você foi derrotado, grandão Olha só Deixa eu te falar uma coisa Cadê ele? Cadê? Aqui Peraí, papai Eu quero fazer isso mesmo Eu queria fazer isso Olha só Seu Hulk vermelho A vida de vilão não compensa Vira um super-herói Uhul Tchau, garerinha Toma Super-herói Seu verme